Estamos de volta ao Todos em Casa pela Educação, uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Cultura Rede de Comunicação. As nossas aulas são produzidas pelo Centro de Mídias do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular por meio da tecnologia para atender centenas de alunos do nosso Estado. Lembrando que essas aulas estão sendo transmitidas para 108 municípios através da Rede Cultura de Comunicação. Mas se você quiser, você pode assistir pelo Portal Cultura, pelo YouTube, pela página do Facebook, pela TV online. Basta que você acesse o www.portalcultura.com.br. Quer saber? Você pode assistir também pelo seu celular, baixo aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado do Pará está fazendo a parte dele. Faça você também a sua. Lave bem suas mãos com água e sabão. Utilize álcool em gel. Evite sair de casa. Mas se você tiver que sair, use máscaras. Juntos iremos superar essa pandemia. E você quer uma dica? Cuide da sua saúde mental. Para evitar pensar situações negativas, coisas que você vê na televisão. Se foque em situações que vão te trazer benefícios. Nem que seja médio e longo prazo. E quer uma dica? Assiste então às aulas do Todos em Casa pela Educação. Então, vamos à próxima aula. O objetivo específico é relacionar a forma algébrica da função polinomial do segundo grau com sua forma geométrica através de seus coeficientes e zeros da função. Fala, galerinha! Começando aí mais uma aula de matemática, né? E hoje, como vocês podem ver, já tem umas imagens aqui atrás passando e que vai se referir à nossa aula de hoje. Lembrando que estamos falando sobre função, né? Estamos na função quadrática, né? Ou função do segundo grau, certo? E hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com a forma geométrica, com aquela questão do plano cartesiano, né? Como se trabalha o gráfico de uma função do segundo grau. E para isso, você vai lembrar, vai lembrar do ano passado também, do nono ano, que na função do segundo grau, a gente tem a nossa do quê? Olha aqui como está passando. As antenas parabólicas, não é isso? Então, essa curvatura que eu tenho dentro da função, né? Que é justamente as parábolas, olha aí, né? Que vai dar início, que vai dar a ideia da construção do gráfico da nossa função. Aí vocês podem ver que essa questão da curvatura, ela está tanto nas antenas, como, por exemplo, aqui, olha, no chafalho que está passando aqui atrás, olha, justamente a curvatura que eu tenho, né? Essa inclinação, a curvatura que eu tenho fazendo essa linha de parábola. E a gente vai ver muito, a gente vai analisar na nossa aula de hoje, muito a questão dos coeficientes. como é que cada coeficiente da função quadrática vai alterar, vai ter uma função dentro do nosso gráfico, tá bom? Então, a gente vai ver gráfico, a gente vai ver zero da função que nós já vimos na função do primeiro grau, e também agora a gente vai ver na função do segundo grau, na nossa função quadrática, certo? Lembrando que qualquer dúvida podem perguntar, fique à vontade aí, tá? E a gente vai hoje só, ok, relembrar algumas coisas, né? Até porque vocês já viram esse assunto, então a gente vai dar só um reforço aí, para a gente continuar a nossa ideia de função, certo? Então, vocês podem ver, olha, passou aqui, olha, a questão da bola, né? A trajetória da bola de basquete, e também a gente lembra muito da questão do futebol, né? Quando a pessoa lá dá um chute para frente, né? No caso, um arranque, e essa curvatura também se forma aí na trajetória da bola, ok? Lembra um pouquinho de física, né? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Certo, voltamos aqui, Hugo? Voltamos, tudo bem, cara? Beleza, cara. E, Hugo, a gente vai continuar falando sobre função, não é isso? Sim, sobre função quadrática, né? Função quadrática, o segundo grau, que na aula passada do Hugo, lembra lá? A gente viu lá, nós vimos a questão dos coeficientes, tanto A, B e C. Conhecemos a função, né? Isso, e vimos se a função era completa ou incompleta. Correto. Então, hoje a gente vai partir um pouquinho para a questão do gráfico. Vamos analisar o gráfico aí, ver como se comporta essa questão da parábola. Verdade. E, assim, essa aula vai ser bastante interessante. Uma coisa que o Fernando falou na introdução, eu achei bacana, ele comparou com a física, não é isso? Isso. Então, de vez em quando nós vamos estar comentando na aula de hoje algumas situações, tá? Principalmente fica ligado lá na minha aula, que eu nem quero falar depois, que elas vão te fazer lembrar de algumas aulas de física. Isso. Porque tu vai ver a relação entre a função do segundo grau e um determinado assunto que a gente vai conversar depois. Tá certo. Então, vamos para essa cartelinha aí, ó. Beleza. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o gráfico, mas antes vamos entender um pouquinho aqui, ó. Qual a diferença e qual a semelhança entre essas duas imagens aqui que nós temos, né? No caso, nós temos aqui um chafariz, no caso, onde, se você for observar aqui, ó, tem a curvatura, olha, é isso, e aqui uma rampa de skate, olha lá, ó, onde também, se você for observar, tem a nossa curvatura, que dentro da função quadrática, dentro da função do segundo grau, nós chamamos isso de parábola. Olha aqui, ó. Então, qual a diferença, né? Qual a semelhança? A semelhança é que são parábolas, né? São curvaturas aqui. E nós podemos perceber o seguinte, que uma, ela tem a abertura voltada para baixo, ó, aqui, ó, voltada para baixo, e a outra, essa abertura está voltada para cima, né? Essa abertura nós chamamos de concavidade. Então, olha, essa aqui tem a concavidade voltada para baixo, e essa outra, nós chamamos a outra imagem aqui, nós temos a concavidade, que é a abertura da, da nossa curvatura voltada para cima, certo? Então, uma é para baixo, a outra é para cima. E, ok, vamos só lembrar aqui a questão dos coeficientes, da nossa função, a gente tem o seguinte, olha, que a função do segundo grau, desculpa, ela é dada da seguinte forma, né? Lembra lá da aula passada. f de x é igual a ax² mais bx mais c, onde nós temos nossos coeficientes aqui, olha, coeficiente a, coeficiente b e o nosso coeficiente c, certo? Então, para uma função do segundo grau ser uma função completa, ela tem que ter os três coeficientes, coeficiente a, b e c. E lembra que esse coeficiente a, ele tem que ser diferente de zero, né? Lembra que a gente falou o seguinte, né? Que na função do segundo grau, justamente esse a, ele não pode ser zero, porque se for zero, a gente tem uma função aí do primeiro grau, né? Então, tem que ter o valor de a, a, então ele não pode ser zero. E lembra lá da questão da relação, né? Que a sempre está ligado a x², o nosso b sempre está ligado ao x, e o c é o nosso termo independente, aquele que não depende da variável no caso aí, né, Hugo? Correto, né? A condição de existência da função é que esse a seja diferente de zero. O b e o c não tem condição, eles podem ser, que é justamente o que nós vimos das funções completas e incompletas, né? Isso, né? Na aula passada, se você for lembrar aí, nós vimos que b e c podem ser zero, né? Ou b, ou c, ou os dois juntos, a gente tem uma função do segundo grau, mas uma função incompleta, certo? Se tem os três, função é completa, então a gente consegue analisar. E agora a gente vai analisar cada detalhe, cada coeficiente desse, dentro do nosso gráfico, ok? Então, na cartelinha aqui, ó, a gente tem o seguinte, o primeiro coeficiente que nós vamos analisar é o coeficiente a, então presta atenção aqui, ó, o coeficiente a, ele desempenha no gráfico a propriedade da concavidade da parábola, como nós vimos na cartela anterior das duas imagens, né? Uma estava com a concavidade para baixo, a outra com a concavidade para cima. E quem é responsável por isso? Justamente o valor do coeficiente a. Então, vocês podem ver aqui, ó, que o coeficiente a, ele pode ser positivo, certo? Ou esse coeficiente a, ele pode ser negativo. Se esse coeficiente a, ele é maior que zero, ou seja, ele é positivo, então a concavidade da parábola é voltada para cima, como está aqui, ó, no nosso primeiro gráfico da função, a concavidade voltada para cima. Então, toda vez, o coeficiente a é positivo, concavidade para cima. Se caso esse coeficiente for negativo, então a concavidade da parábola, ela é voltada para baixo. A gente pode dar um exemplo assim, olha, aqui, por exemplo, eu tenho lá f de x é igual a 3x quadrado, olha aí, menos 5x, por exemplo, olha, eu vou observar logo justamente o coeficiente a, e aqui no caso eu tenho o coeficiente a como sendo esse 3 aqui, ó, e esse 3, ele é maior que zero, ou seja, ele é um valor positivo, então a concavidade é voltada para cima. Como exemplo aqui da concavidade para baixo, eu posso te dar assim, olha, f de x é igual a 8 menos 2x quadrado, olha aqui, uma função do segundo grau incompleta, certo? Mas se você for observar aqui quem é o A, esse A é sempre aquele coeficiente que está junto com quem? Com o x ao quadrado. E já que ele é menos 2, então esse A, ele é menor que zero, esse A, ele é negativo. Então a concavidade da parábola é voltada para baixo, certo? Então é bom reconhecer aí cada um. E só completando, Fernando, esses exemplos aí que o Fernando colocou de função, era só para identificar a história do sinal, né? Se o sinal é positivo ou ele é negativo. Não é que aquelas funções se representem naqueles gráficos, tá certo? Ele só jogou de maneira genérica. Na primeira ele pegou uma função qualquer com A positivo para mostrar que a concavidade está voltada para cima, e na segunda ele pegou uma função qualquer com A negativo para mostrar que a concavidade fica voltada para baixo, tá certo? Beleza, vamos lá, Fernando. E aqui eu coloquei também funções, voltando para a cartela, e aqui eu coloquei funções incompletas, tá? Mas a função pode ser completa, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. O que você vai analisar para ver a concavidade é somente o A, tá bom? Então A positivo, concavidade para cima, se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Agora vamos analisar um outro coeficiente aqui, olha, no caso o coeficiente C da função. Então já viu o A, agora o que tem aí, qual é a função do coeficiente C dentro da função do segundo grau? Bem, o coeficiente C, só voltando aqui a nossa ideia de função, ele é o termo independente, Ele ia ser camarada aqui no finalzinho, olha, ele não depende da variável. E a função do coeficiente C é nos indicar onde a parábola corta o eixo do Y. Então, preste atenção aí, o coeficiente C vai indicar aonde é que a parábola vai cortar o eixo do Y. Importante saber que sempre vai ser no coeficiente Y essa relação com o coeficiente C. Então, preste atenção aqui e bora lá, olha aqui, se for positivo, ou seja, se o C for maior que zero, a parábola vai cortar o eixo do Y acima da origem, né? O que é acima da origem? Lembra do teu plano cartesiano aqui, olha, eixo das abcissas, das ordenadas, X e Y, né? A nossa origem é esse ponto aqui, olha, tá? Nós temos a origem, ou seja, se o valor do C for positivo, tá? Então, vai cortar acima do eixo Y. Então, aqui eu tenho C maior que zero, ok? Agora, se o valor do C for um valor negativo, ou seja, um C menor que zero, a parábola irá cortar o eixo Y abaixo da origem, ou seja, vai cortar aqui na parte de baixo, até mudar de cor aqui, pronto, aqui, olha, vai cortar na parte de baixo. Então, eu tenho C menor que zero, tá bom? Lembrando que a relação sempre é em relação ao eixo Y. Nesse caso, o valor de C for exatamente igual a zero, então, a parábola vai cortar justamente a origem da função, tá? Então, vai cortar na origem, então, vai passar aqui, olha, justamente no ponto de encontro entre o eixo X e o eixo Y. A gente tem aqui um gráfico, tá aqui, ó. Então, por exemplo, aqui nós temos o valor de C, que está sendo cortado aqui, olha, a origem tá aqui, então, eu tenho aqui essa parte de cima, né, que é a parte positiva, então, aqui eu sei que o meu C, ele é maior que zero. O C, ele é positivo. E na outra imagem aqui ao lado, no caso, no nosso gráfico aqui, esse valor de C, ele está cortando já na parte de baixo da origem, no caso, são os valores negativos, olha. Então, a gente diz que o C, ele é menor que zero, tá? Então, o coeficiente C sempre vai cortar o eixo do Y, ou para cima, se ele for positivo, ou para baixo, se o valor de C for negativo. E se o caso C for exatamente igual a zero, olha, vai ficar desse jeito aqui, ó. C igual a zero. A parábola vem, passa pela origem, e aí ela pode subir, se o caso A for maior que zero. Então, aqui eu tenho C igual a zero, justamente nesse ponto aqui, ó, que o valor de C vai cortar, ok? Vai lá, Hugo. E aí, Fernando, só para fazer uma comparação, quando nós falamos da função afim, a função do primeiro grau, quem tinha essa responsabilidade de cortar o eixo Y era o B. Só que se tu lembrares aí, o B, na função afim, ele é o termo independente. Então, olha a relação aí. Em todas as situações, tanto a função do primeiro grau quanto do segundo grau, quem determina onde o gráfico corta o eixo Y é sempre o termo independente. Na função afim, esse termo independente é o B, e na função quadrática, o termo independente é o C. Ou seja, é aquele cara que está sem variável, tá certo? Tanto na função do primeiro quanto do segundo grau, tudo bem? Beleza, Fernando, vamos lá. Beleza, vamos lá, então. Sim, aí se você for, qual seria um exemplo aqui para cada um? Só um exemplo rápido aqui, ó. Por exemplo, esse aqui eu poderia colocar assim, X² menos 5X mais 6. Como você vai analisar só o valor do C, aí aqui eu sei que o A vale 1 e o B, né? O A vale 1, o B é menos 5, mas o C está bem aqui, olha. O C, ele é 6. 6 é maior que zero. Então, eu diria que esse ponto aqui, ele vale justamente 6, como exemplo, tá, pessoal? Isso como exemplo. E aqui, no caso, tem já uma função negativa. Poderia colocar a mesma função aqui, ó. Concavidade voltada para cima, então, X². Eu vou trocar o sinal aqui do final, ó. Colocaria aqui, ó, menos 6. Então, mesma coisa. Você vai observar justamente o valor do C. Aqui é menos 6. Menos 6 é negativo, então, cortaria justamente o valor do Y para baixo da origem, tá bom? Então, vimos o A. O A é responsável pelas concavidades. Vimos o C, que corta o eixo do Y. E agora, o coeficiente B. É o seguinte, olha. Ao analisar o coeficiente B, vamos dizer o seguinte, vai dizer a inclinação que a parábola toma após passar o eixo do Y. Então, o coeficiente C nos diz a inclinação que a parábola toma ao passar pelo eixo do Y. Então, podem ver que a base aqui ainda é, a referência, melhor dizendo, ainda é o eixo do Y. Aqui. Tá? Então, a gente analisa aqui o primeiro gráfico, olha. Então, a gente tem aqui esse ponto no eixo Y, certo? Um valor acima da origem. E o seguinte, após esse ponto, né? Após a parábola vir aqui, ó. Nesse sentido, eu tenho que ele passa pelo eixo Y e a função está descendo. A curva da parábola está descendo, como pode indicar aqui na figura, ó. Tá? Aqui na nossa imagem. Ou seja, quando isso acontece, após passar pelo eixo Y, o gráfico da função está descendo ainda, tá? Então, a gente diz que o valor do B, ele é um valor menor que zero. Ou seja, esse B, ele é um valor negativo. Tá? Então, isso vai acontecer. Toda vez que o teu B for menor que zero, quando passar o eixo do Y, a curvatura ainda vai continuar descendo. Descendo. Diferente de quando o valor do B for positivo, olha. Quando o B for positivo, então, aqui vem o nosso gráfico da função. Aqui está o nosso eixo Y. E após passar por esse eixo Y, aqui no caso, a nossa parábola está subindo. Olha aqui, ó. Está aumentando, então está subindo. Então, o valor do B, nesse caso, é maior que zero. Então, o nosso B, ele é um valor positivo. Ok? Então, passou o eixo Y, está descendo, B é negativo. Se estiver subindo após o eixo Y, então, o valor do B, ele é um valor positivo. E se caso acontecer, ele ficar justamente aqui, olha, o nosso valor máximo, o valor mínimo da função, no caso, não tem um aumento, ou está diminuindo, no caso, fica constante, né, Hugo? Pode dizer assim? No caso, o valor desse B, ele é justamente igual a zero. Ou seja, é uma função aí incompleta. A função, ela não tem o valor do B. O nosso B, ele é zero. Pode ver que nem sobe nem desce. Ela fica naquele ponto lá. Certo, Hugo? Correto. Ok? Então, bora logo para o zero da função. E zero da função, rapidinho aqui, a gente vai lembrar lá a ideia, né? Zero da função é quando eu pego a função e igualo ela a zero, né? Isso, defino a função afim. F de x igual a zero. Então, nesse caso, vai virar uma equação. A função do segundo grau vira uma equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, Hugo? Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. O Hugo até deu lá a prévia do que é a fórmula de Bhaskara, que vocês viram isso no passado, né? A questão do x uma linha, x duas linhas, certo? Que é justamente essa ideia de trabalhar com Bhaskara, né? x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Lembra lá do delta? Que delta é o quê? b quadrado menos 4ac, né? E lembra que tudo isso era dividido lá por 2 vezes o a. Então, essa fórmula de Bhaskara é justamente para resolver as equações do segundo grau. E quando a gente fala de zero da função a, qual é o zero da função do segundo grau? Vai sempre recair numa equação do segundo grau que você vai resolver, no caso, pela fórmula de Bhaskara aí, ok? Então, vamos relembrar isso daí. Vamos na cartelinha aqui. Beleza! Então, zero da função é quando a função aqui, olha, o f de x é igual a zero, não é isso? Então, a gente vai ter essa equação do segundo grau e essa equação do segundo grau aqui a gente resolve pela fórmula de Bhaskara, tá ok? Vamos com um exemplo, olha. Então, quais são as raízes da função f de x igual a x quadrado menos 5x mais c. Então, tá. Eu sei que f de x aqui vai ser igual a zero, então, eu já posso igualar a função a zero. Só lembrando, Fernando, que raízes, quando ele pede as raízes da função, ele está pedindo os zeros da função. É colocar aqui, olha. É a mesma coisa. Tá? Raízes da função é a mesma coisa que zero da função também. Tá? Então, f de x vai ser igual a zero, então, a minha função vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6 e tudo isso vai ser, então, igual a zero. Tenho aí a minha equação do segundo grau e para resolver essa equação do segundo grau lembra lá das fórmulas de Bhaskara. No caso, a primeira é x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre duas vezes o a. Então, a gente tem essa primeira fórmula aí menos b mais ou menos a raiz do delta sobre duas vezes o a. E lembrando que esse delta olha aí é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para aproveitar o espaço eu vou colocar aqui para cima essa parte, olha. Aí já vamos calcular logo esse delta antes. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de calcular logo o delta porque quando eu venho para a função eu já tenho o valor do delta definido já. Então, aqui, olha. Delta b quadrado menos 4a vezes c. Tá? Então, aqui da equação vamos tirar quem é a vamos ver quem é b e quem é o c aqui da função. Tá? Então, o a é o que não está aparecendo aqui no início olha, eu tenho 1x quadrado então o nosso a está valendo 1. Já o nosso b coeficiente sempre que está ao lado do x então aqui no caso é menos 5 então aqui no caso é menos 5 e o nosso c termo independente aqui é o 6, tá? Então, essa é a nossa base aqui, olha. O a é igual a 1 b é menos 5 e o nosso c é igual a 6. Vamos lá, então, calcular esse delta. Então, delta vai ser o seguinte, olha. Ele pede logo lá b ao quadrado mas quem é b ao quadrado? b ao quadrado é no caso o valor de b é menos 5 que vai ficar menos 5 ao quadrado. estou substituindo aqui pelo valor do lado, tá? Qualquer dúvida, olha aqui para o ladinho, olha. b é igual a menos 5 troquei b por menos 5 menos 4 que faz parte da nossa fórmula aí do delta vezes o a lembra que o valor de a está aqui em cima, olha. a está valendo 1 troquei aqui, olha. E o valor do c é 6. Pronto. Trocado. O nosso delta, então, é menos 5 ao quadrado lembra lá se está ao quadrado é menos 5 vezes menos 5 multiplicando aí vai dar 25 positivo. Tá ok? Sinal de menos, olha. E eu multiplico todo o final 4 vezes 1 vezes 6 e 4 vezes 1 vezes 6 aí no caso dá 24 então o nosso delta ele é igual a 1 olha aqui achamos já o nosso valor de delta delta é igual a 1 aí eu posso passar agora para a segunda forma do x e eu vou colocar aqui na outra cartelinha que é o seguinte, né? x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a trocando aqui, olha. Vai ficar o seguinte menos que é da fórmula e b lembra lá que b é menos 5 então vai ficar aqui, olha. Certo? Um menos que é da fórmula e o outro menos que é do valor do b, tá? Mais ou menos a raiz do delta lembra lá que o delta deu 1 tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a e o a lembra aqui, olha. O valor de a é 1 tá bom? Então troquei aqui 2 vezes 1 o nosso x então aqui, olha. Menos com menos vai dar mais então vai dar 5 positivo já pode até fazer direto logo, tá? Trocar o sinal raiz quadrada de 1 é o próprio 1 e embaixo eu tenho 2 vezes 1 que dá 2 aqui eu faço aquela separação bonita, né? De x linha e o x duas linhas, olha. Então aqui eu tenho x uma linha vai ficar 5 mais 1 dividido por 2 e depois eu tenho lá o x duas linhas, olha. x duas linhas que vai ficar o quê? 5 menos 1 dividido por 2 um é positivo o outro fica com o negativo, ó. 5 mais 1 dá 6 6 dividido por 2 eu tenho que o meu primeiro x aí da função é 3 e o próximo aí eu tenho que 5 menos 1 dá 4 que divide por 2 dá 2 então eu tenho os dois zeros da função, né? No caso, o zero da função aí vai ser 2 e 3 quando for analisar o gráfico gente, vai vou construir o meu gráfico aqui, ó o que eu tenho? então o valor do a é positivo então a concavidade da parábola é voltada para cima e justamente nesses dois pontos aqui observa, olha nesses dois pontos aqui é justamente o zero da função aqui eu tenho o 2 aparecendo e aqui no outro ponto o 3 e se eu for complementar aqui essa questão da função eu tenho que o meu 6 olha, é positivo ele é o valor do c então aqui é como se passasse lá o valor 6 que é justamente o c da função vem aqui, ó ok? tudo certo então foi só para lembrar aí a resolução e para finalizar nossa aula e tem só uma análise aqui em relação a questão do alfa do delta desculpa do coeficiente a e do delta tá? lembrando que quando o a é positivo as concavidades são voltadas para cima quando o a é negativo concavidade para baixo olha se o delta der o valor menor que zero a nossa parábola não toca no eixo do x tá? pode ver aqui ó ela não tem raiz real então ela não toca no eixo do x se o valor do delta que você calculou pela forma de báscara der um valor igual a zero quer dizer então que o teu x uma linha e o teu x duas linhas são iguais tá bom? olha aqui ó o teu x uma linha e o teu x duas linhas são iguais certo? e finalizando o nosso delta maior que zero você tem aí duas raízes reais olha aqui ó como deu aqui o nosso cálculo x uma linha x duas linhas e aqui também ó tá? então essa questão do delta aí é muito importante também pra você analisar a questão do gráfico tá? delta menor que zero não tem raiz não toca eixo do x se delta for igual a zero é só um ponto um ponto e se for maior que zero toca em dois pontos como vocês viram no exemplo aqui gente nós sabemos da importância de aprender melhor fazendo exercícios isso te faz fixar melhor aquilo que você tá aprendendo pensando nisso a Secretaria de Educação disponibilizou lá no seu site www.seduc.pa.gov.br lá na aba para casa vários exercícios pra que você possa fazer lembrando que se você quiser assistir qualquer uma das aulas você pode assistir basta que para isso entre no portal cultura www.portalcultura.com.br pelo youtube até mesmo direto do seu celular baixo aplicativo cultura rede de comunicação as nossas aulas são consideradas reforço escolar isso significa dizer que elas não serão computadas no seu currículo escolar isso porque nós sabemos que centenas de alunos tem dificuldade ao acesso a essas aulas eu quero te lembrar também que essas aulas não possuem um nivelamento ou seja você é aluno do ensino fundamental você é aluno do ensino médio e você que vai fazer a prova do ENEM pode assistir todas as aulas e um recado muito importante uma dica para você que vai fazer a prova do ENEM você sabia que mais de 70% dos conteúdos que são cobrados na prova do ENEM são do ensino fundamental? lá vai a dica assista todas as aulas assim você se prepara melhor para fazer uma excelente prova do ENEM nós vamos a um rápido intervalo e já já a gente volta o o o o o o Legenda Adriana Zanotto